A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 14, versículos de 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, Ele lhes disse, Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, de sua mulher e de seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem suficiente para terminar? Caso contrário, Ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo, Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei, que ao sair para guerrear com o outro, não se senta primeiro e examina bem se com dez mil homens, poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com vinte mil? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus, ao falar aos seus discípulos e àqueles que lhe escutam, sobre o seguir a Ele, em primeiro lugar, Ele fala de assumir a sua missão carregando a sua cruz. Essa é a primeira condição do seguimento de nosso Senhor. Carregar a cruz quer dizer assumir a missão, a missão do ser cristão. Nada, nem ninguém, pode estar acima ou em primeiro lugar, antes do seguimento do Senhor. Segui-lo, ao assumir a missão, o cristão é chamado a realmente colocar em primeiro lugar o Senhor. Nada, nem ninguém, pode ocupar o primeiro lugar, que é de Deus. E aí Jesus compara com alguém que vai guerrear, com alguém que constrói um edifício. É preciso calcular. É preciso calcular e preparar os fundamentos no seguimento do Senhor. E se amadurecer a nossa fé, é o amadurecimento na escolha que nós fizemos de seguir o Senhor. Nós não podemos simplesmente, por entusiasmo, por algum momento de euforia, dizer agora eu vou seguir o Senhor, sem antes perceber se já tenho uma fé madura. E como amadurecer essa fé? Em primeiro lugar, a escuta da palavra diária. Não tem outro modo. Nos alimentamos da palavra daquele que é o autor da nossa vocação. Depois, a oração diária, que precisa fortalecer e amadurecer a nossa escolha. Meu irmão e minha irmã, você que já fez a escolha de seguir o Senhor, procure se alimentar. Procure alimentar a tua vocação, seja ela qual for dentro da vida comunitária. Você que ainda não fez essa escolha, faça hoje mesmo. Permita-se seguir o Senhor. Se coloque atrás do Mestre e permita que Ele lhe conduza. Porque Ele, que é o autor da nossa vocação, Ele nos chama e Ele é fiel. Isto é palavra de vida eterna.